Olá, meu nome é Paulo Mansur. Hoje eu tô gravando mais um vídeo, eu tô em São Paulo hoje. Esse aqui é o fundo do restaurante do Novo Hotel. E eu sei que a luz tá batendo de lado na minha cara, assim ó. Se eu viesse assim, seria ótimo porque ia pegar a minha cara inteira. Mas é porque esse fundo é muito bonito e o café da manhã tá lotado. E a galera tá olhando pra mim com uma cara meio assim ó. Então eu vou ficar aqui ó, fingindo que não é comigo, gravar o vídeo assim ó. Oi gente. Hoje eu quero falar de uma coisa que eu já venho falando há muito tempo nos vídeos sobre livros. Tá aqui em cima pela playlist, pode clicar pra você achar. Que é duvide de tudo. Duvide de tudo. Tudo, 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 tudo. Duvide. Duvide de tudo. Tudo. Questione tudo. Quando eu falo dos livros, eu falo leia tudo. Leia livro ruim, leia livro ruim. Leia livro que você não gosta, leia autor que você não gosta, leia autor que você não gosta. Leia tudo. De todo mundo. Porque isso gera senso crítico. E faz com que você não caia em armadilhas bobas. Eu vou fazer daqui a pouco um vídeo sobre pilantras religiosas. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Mas veja bem. Duvide de tudo. Se uma entidade, você foi num terreiro e uma entidade mandou você fazer X. E você achou estranho. Não vou fazer X. Fala com o Pai Santo. Fala com o Pai Santo da casa se não for seu terreiro. Fala com uma entidade que você confia. Fala com a sua entidade. E se um dia você tá dirigindo e vem uma parada na sua cabeça do tipo. Cara, eu vou fazer esse e esse trabalho e faz isso e isso e aquilo e mata uns frangos. E você... Calma, cara. Tipo assim... Porra, tem 20 anos que eu trabalho com a entidade. Já nunca pediu isso. Agora vem falar isso na minha cabeça. Quando eu tô dirigindo... Cara... Duvide. Duvide. Questione. Tudo. Questione tudo. Ah, mas eu não vou questionar a minha entidade. Vai questionar a sua entidade? Sim. Por quê? Porque isso faz de você um médium melhor. Isso faz de você um médium melhor. Você questionar tudo, inclusive a sua entidade, faz de você um médium melhor. Porque, veja bem. Se você acata qualquer coisa, você abre espaço pra qualquer coisa. Se você diz sim pra qualquer coisa, você acata qualquer coisa. Você não sabe quem você tá chamando pra ir pra tua casa. Você não sabe quem você tá chamando pra... Entrar na minha casa. Entrar na minha vida. Você não sabe quem são essas pessoas. Você não sabe se quem falou foi sua entidade. Às vezes você tá nervoso, você brigou com a esposa, brigou com a marina, desse caralho e tal. Questiona. Isso levanta barreiras, levanta filtros. Isso faz com que você questione e não aceite tudo. Porque, olha só, é melhor você questionar tudo e descobrir que, opa, do que você aceitar tudo. E descobrir que, puta, aceitei coisa que não era pra eu ter aceitado. Abri brecha que não era pra eu ter aberto e trouxe gente pra minha vida que não era pra dar na minha vida. Questione sempre de quem é isso, de quem é esse sentimento, de quem é essa ideia, de quem é esse pensamento, de quem é essa coisa. De quem é isso? De quem é isso? Isso é uma boa coisa pra se perguntar. Tudo bem? Qual é a questão? Então, isso é uma boa coisa pra se perguntar. Pergunte-se sempre. De quem é isso? É isso, gente. Muito obrigado. Fiquei com Deus. Sara Vambanda. Aqui do lado tem uns vídeos mais recentes. Playlist. Inscreva-se no canal. É isso. Fique com Deus. Sara Vambanda. Tchau.